Maria da Associação, Maria da Associação, escuta a voz de maculada na tua conceição. Ó, a fé de Deus, a cada um de nós. Maria da Associação, escuta a nossa voz e pere proteção a cada um de nós. Maria, Mãe querida, sinal do eterno amor, o creme da extravida e o corpo ao Salvador. A céu pode elevar, a coragem do Senhor, da glória coroada, a coragem do Senhor. Maria da Associação, escuta a nossa voz e pere proteção a cada um de nós. Maria da Associação, escuta a nossa voz e pere proteção a cada um de nós. Maria da Associação, escuta a nossa voz e pere proteção a cada um de nós. Maria da Associação, escuta a nossa voz e pere proteção a cada um de nós.